Eu quero primeiro cumprimentar todos, aqui na nossa tela, quantos temos? 34 pontos de participação da nossa segunda sessão, Luiz Veneri Lecoux. E esses 35 pontos, eu já aqui saúdo o doutor Germano Souza, que é nosso colega, doutor em Ciências de Saúde pelo INCOR, HC Faculdade de Medicina USP, e que é também coordenador das nossas unidades de cardiologia, coordenador de cardiologia e clínica médica do Hospital Regional São José dos Campos, que é a primeira parceria público-privada do Estado de São Paulo, e também do recém-inaugurado Hospital Regional do Litoral Norte. Para os que não os conhecem, fica aqui o meu convite, em qualquer momento que estejam por lá, ou agendando e conhecer, porque são dois instrumentos de saúde do Estado de São Paulo extremamente impactantes para a população, pela estrutura que tem, estrutura predial, logística, de tecnologia, de informática, de robótica, assim como de recursos humanos. Como estamos em uma sessão científica, vale informar que 64% das nossas coordenações técnicas, médicas, enfermagem, fisioterapia, farmacêuticos, têm doutorado. Isso é muito importante para o projeto que nós temos, e faz parte da missão do ISG, precípua, promover saúde através da educação. Aliás, era o nosso mote anteriormente, depois a gente ampliou no sentido de promover saúde com espírito público e eficiência do privado. Mas a mola propulsora continua a ser ensino e pesquisa. Então, dizendo isso aqui, eu vou saudar também o nosso professor, nosso convidado, é o segundo convidado da sessão Luiz Veneri Deku, o professor Álvaro Avesun. A apresentação do professor Álvaro, eu vou deixar, não vou tirar esse prazer do nosso germano e fez a indicação de o fazer. Dada a metodologia, dizer que a sessão Luiz Veneri Deku científica foi feita em homenagem não ao cardiologista Luiz Veneri Deku, mas ao pesquisador, ao empreendedor, ao gestor de pesquisa. O general tem que saber gerir o exército, o empresário tem que saber gerir o negócio dele. Gestão é muito importante, é o que vai levar a sua missão. Assim como o cientista tem que saber gerir a sua pesquisa, a sua linha de pesquisa, e isso inclui funding, inclui todos os elementos, seus recursos humanos, etc. O grande líder em qualquer área tem que ser antes de tudo o gestor. Então, essa sessão científica tem o nome do professor Luiz Veneri Deku, que fez uma grande obra aqui ao INCOR, mas, evidentemente, não foi esse. Esse é um requisito importante de uma pessoa com grande via empreendedora que se destacou na assistência, no ensino, mas também na pesquisa, e é o motivo que nós, portanto, homenageamos ele. Então, fica aí dizer que é com grande prazer, estou dizendo, que a gente faz a abertura dessa segunda sessão científica com o professor Azerun. E vou deixar agora o professor, o doutor Germano, fazer uma apresentação do professor, para que o professor Azerun possa dar essa grande contribuição nos falando de um tema muito importante, principalmente nesse momento do COVID, que é a pesquisa em medicina cardiovascular, uma colaboração por meio de colisão. Então, primeiro agradecer ao professor, doutor Alvaro Avesun Júnior, pela essa disponibilidade que está aqui conosco. Nós já estamos juntos aí no trabalho liderado por ele e que nos representa nessa coalizão o doutor Germano e que ele vai estar falando em detalhe. Então, estou aqui agora, sou ouvinte, como todos vocês, para a gente estar trocando ideias e aprendendo um pouco com a experiência do professor Azerun. Germano, devolvo para você, para você dar continuidade e coordenar a sessão. Ótimo. Muito obrigado, doutor André. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo apoio de sempre. O apoio institucional que o ISG tem dado para essas sessões científicas e, em última análise, para um bom desempenho da parte assistencial de ensino e pesquisa na instituição, são fundamentais. E muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer já de antemão a todos que estão dispondo do seu precioso tempo para participar dessa sessão científica, nossa segunda sessão, da sessão Luiz Veneri Decur, em homenagem ao nosso grande professor, como o doutor André já mencionou. E para essa sessão, nós vamos ter o professor Álvaro Avesu. Eu vou falar rapidamente aqui, para apresentar um currículo brevemente do professor Álvaro, que dispensaria quaisquer apresentações, mas eu vou, por uma questão de ritualística, vou citar aqui alguns dos títulos do professor Álvaro, que credenciam naturalmente ele a discutir esse tema conosco. Ele é o diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do qual nós também fazemos parte, já nos conhecíamos do Instituto de Ensino e Pesquisa do Oswaldo Cruz. Ele é professor livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor da pós-graduação, doutorado da mesma universidade. Ele é professor internacional, é um associado internacional, International Research Associate, da McMaster, em Hamilton, lá no Canadá, e também é membro da World Health Federation. Aliás, estava em call agora há pouco, né, professor Álvaro? Sempre em contato com essa rede de colaboração internacional em pesquisa clínica, que para nós, sem dúvida, é uma grande oportunidade, né? O Brasil já poderia estar inserido há mais tempo, de maneira mais organizada, mas antes tarde do que nunca, e finalmente nós estamos realmente entrando de forma um pouco mais sistemática no cenário da pesquisa clínica. Claro que existem diversos talentos aqui no Brasil já, individuais, mas, de fato, o que a gente vai ouvir hoje é justamente como é que nós podemos fazer uma colaboração sob a forma de coalizão, né? E aqui, especificamente, medicina cardiovascular, e sabendo que o doutor Álvaro, o professor Álvaro, junto com outros grandes nomes da pesquisa clínica nacional, idealizaram a coalizão COVID, e a partir dessa coalizão, eu acredito que muitos bons frutos surgirão, e já tem diversos frutos que, seguramente, o professor Álvaro vai apresentar para nós aqui. Então, professor Álvaro, sem mais delongas, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e ouvir as suas palavras. Lembrando só um detalhe, tem um Google Forms, um formulário que todos, por favor, preencham até o final da sessão, para que a gente consiga ter acesso às pessoas que estiveram na sessão, para que vocês possam ter acesso também a essa sessão, que pode ser disponibilizada, gravada depois. Muito obrigado, professor Álvaro, que está com o senhor. Bom, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado, doutor Germano Souza, muito obrigado, doutor André Guanais, pela oportunidade de participar desta sessão, que tem um nome fantástico, do doutor Luiz Decourt, e, claro, que sessão do Instituto Sócrates Guanais, e doutor Decourt, eu não tive o privilégio de conviver com ele, conviver com quem havia convivido com ele, como o doutor Adiv Jateni, mas um médico na sua totalidade, é importante realçar, e um médico que fez discípulos, porque o líder é aquele que aponta rumos e tem discípulos, tem seguidores. Se tem seguidor, é líder, é uma condição básica. E hoje, na nossa apresentação, eu vou fazer um pouco diferente, e é muito para nós mudarmos o nosso mindset em relação aos próximos anos na produção de conhecimento dentro do nosso país. Falarei um pouco de coalizão, depois eu trago algumas informações telegráficas de prevenção, e finalizo tudo isso em 25, 30 minutos no máximo. E finalizo com a proposta que a gente está desenhando para uma coalizão cardiovascular no Brasil, como e por que ela deve ser feita. Então tem muito de conceitual, mas é um conceitual que aterriza para que a gente possa produzir coletivamente o conhecimento no Brasil. Eu preciso, Germano, que você me habilite para que eu possa compartilhar a minha tela. só para compartilhar a tela. E, certamente, nós teremos aí uns 15 minutos para discussão sobre isso. Eu falarei rápido, porque é importante passar essas informações. Vamos lá. Agora já pode. Ainda não. Ainda não. O que a gente vai habilitar agora, professor? Não tem problema. Enquanto ele está habilitando, eu quero dizer, professor, pois não, que nós temos 48 pontos de participação, mas, se a gente for ver, deve ter mais de 100 participantes. Ah, com certeza. Porque tem vários auditórios, todos os auditórios das nove unidades estão participando. Então tem auditórios com 10, com 12. Excelente, excelente. Bom, muito obrigado. Bom, acho que todos agora estão vendo, certo? Os slides e vamos colocar... Germano, você confirma para mim? Está vendo o slide? Estou sim, tudo certo. Pessoal, então, o tópico da pesquisa, né? Em comum acordo com o doutor Germano, doutor Guanais, pesquisa em medicina cardiovascular, em cardiologia, e colaboração por meio de coalizão. Então vamos ver o que a gente quer dizer com isso. Quando nós falamos em coalizão, não é tão novo assim. A primeira vez que foi usada tal palavra foi em 1604. E significa um grupo de pessoas, ou países, ou hospitais, que juntam-se por um propósito comum. Então vejam, nós temos um propósito comum, mas tem uma ação para produzir algo, trabalhando junto. Nós temos algo de mais de 400 anos, já de citação na literatura, e nós estamos em 2020 revisitando isso, mas por uma necessidade e por objetivos atualizados e, portanto, contemporâneos. A primeira coalizão que eu participei com a Federação Mundial de Cardiologia, ela tinha um nome muito importante. Essa coalizão, ela trazia os chamados roadmaps para nós olharmos e fazermos um diagnóstico situacional do que estava acontecendo e propor soluções potenciais em três áreas. Prevenção secundária, diga-se de passagem, 80% dos eventos cardiovasculares são oriundos de quem já teve um evento. Segundo, tabaco. Terceiro, controle de pressão arterial. Por quê? Porque são as três opções, os três pilares que rapidamente reduzem mortalidade por doença cardiovascular. Nós chegamos a construir uma série de itens com base em diagnóstico situacional e ações potenciais muito, muito baseadas em evidências e que, se fossem, a palavra, se fossem implementadas, nós atenuaríamos, e muito, o ônus da doença cardiovascular no Brasil. Quando nós fomos para a parte prática, que é estabelecer a coalizão, nós tivemos várias limitações na implementação. Por quê? Porque aqui nós temos instituições acadêmicas, sociedades médicas, associação de pacientes, governos nos três níveis, federal, estadual e municipal, iniciativa privada, ONGs e mídia que trabalham dentro da área de saúde cardiovascular. Como vocês podem ver, não é nada simples, é muito bonito, muito prático no slide. mas, na prática, nós realmente tivemos muita dificuldade para ter todos esses parceiros, que nós chamamos de stakeholders, para poderem trabalhar de maneira comum no objetivo único, que é reduzir o ônus da doença cardiovascular. Então, foi uma primeira iniciativa e já serviu para mostrar que não é simples. Na sequência, quando você tem algo complexo, se você tiver um estímulo doloroso, pode ser que o complexo torne-se simples. O que eu quero dizer? Pandemia, COVID-19, uma necessidade premente de trazer soluções para tratamento ou de prevenção de complicações da COVID-19, que ainda hoje assola o mundo e assola o nosso país, com 4,6 milhões de pacientes infectados, deve ser um pouco mais, e temos aí quase 140 mil óbitos. Então, a COVID, ela trouxe uma oportunidade, porque dizem que crise é uma maneira de você juntar sofrimento, dor com oportunidade. E a oportunidade foi de que um grupo de oito pesquisadores, que aqui vocês podem ver com as suas respectivas instituições, Otávio com Einstein, Alexandre com Agacor, Luciano com Círio, Renato com BCRI, Regis com Muniz de Vento, Viviane com a BP, Flávia com a Brignet, que é uma rede de terapia intensiva em pesquisa, e o Nosal do Cruz. Não tínhamos trabalhado junto, mas o objetivo comum foi precisamos trabalhar com eficiência, com qualidade, juntar esforços para buscarmos soluções para a COVID-19. Essa coalizão foi absolutamente nacional, envolvendo 100 centros, cada estudo teve o número de 100 participantes e todos se juntaram com um único propósito. Queremos dar uma resposta para reduzir os danos provocados pela COVID-19, não só em território nacional, como internacional. Esta coalizão, ela é tão eficiente que nós já temos 10 estudos. Então, imaginem, de março até hoje, os três primeiros estudos, coalizão 1, 2 e 3. Lembro vocês que eu vou falar da área cardiovascular, mas eu preciso primeiro trazer o aspecto da coalizão. O coalizão 1, avaliando azitromicina, hidroxicloroquina em pacientes com infecção moderada, somente hidroxicloroquina versus controle. O 2, infecção grave, hidroxi mais ázito versus hidroxicloroquina isoladamente. O coalizão 3, pacientes muito mais graves, com SDR-A, e aí foi avaliado corticoide. Coalizão 4, em andamento, avaliando em pacientes moderados e graves, anticoagulação dentro do hospital, ribaroxabana, versus anticoagulação plena, sem anticoagulação plena. O 5, é um que nós estamos trabalhando e precisamos de 1.300, já temos quase 850, hidroxicloroquina versus placebo. O 6, nós temos os pacientes com infecção grave já terminado, avaliando o antagonista de interleucina 6, tocilizumabe. Temos o 7, que avalia o desfecho a longo prazo e dazem qualidade de vida, de todos os pacientes envolvidos do 1 até o 6. Temos o 8, que começaremos essa semana com o ribaroxabana nos pacientes COVID-19 ambulatoriais, mil pacientes. Temos o 9 com antivirais e o 10 com o novo antiinflamatório e tem o 11 com o novo anticoagulante. Então, vejam, nesse curto período de tempo, nós temos 10 estudos, praticamente 4 finalizados, 3 em andamento e 1 para ser iniciado. O que nós pudemos perceber? Primeiro que dos 3 primeiros estudos que já foram publicados em revistas de altíssimo impacto, produção absolutamente nacional, New England, Lancet e JAMA, recrutamento foi rápido em diferentes estudos, com simultaneidade, validado o modelo de coordenação virtual e digital, um comitê executivo representando as instituições e a coordenação científica, inclusive até as informações para a mídia absolutamente igualitárias. só que isso traz a direção futura. E como cardiologista, nós estamos propondo, e aí eu já vou falar que nós estamos juntos, essa é uma ideia onde estamos Otávio Berwanger, Renato Lopes, eu, dentro da consolidação de uma coalizão cardiovascular. Então, nós estamos aproveitando experiência da Federação Mundial, experiência altamente de sucesso da coalizão COVID-19 Brasil, mas nós queremos agora dar um salto a mais para a área cardiovascular. Coalizão 1 no New England, veja que o fator de impacto de 75 e olha o número de visualizações do coalizão 1 da equipe brasileira, do coalizão 2 no Lancet, fator de impacto 60, e da coalizão 3 no JAMA, fator de impacto aproximadamente 46. Pois bem, vamos entrar na nossa área. Vamos olhar um pouco para o futuro, o que vai acontecer e já está acontecendo para os próximos anos. A doença isquêmica do coração e cerebrovascular ainda ficarão dentro das quatro principais causas de morte e incapacitação, mas pouco tem sido dado de atenção, não é o assunto de hoje, sobre saúde mental, que vai ser o número um para morte e para incapacitação. Então, nós estamos dentro da área certa para os próximos anos, cardiovascular. Como nós devemos entender o processo de adoecimento, se nós queremos responder questões científicas, vamos olhar o modelo que explica por que adoecemos, ou seja, a má adaptação, a vida que nós nos colocamos, gera alteração do nosso perfil de risco, alteração metabólica, vem o famigerado fator de risco e aí é uma questão de tempo para a inclusão da doença cardiovascular e do câncer. Então, toda a questão científica, ela deve se basear neste modelo que mostra de onde nós partimos e onde nós chegamos. Uma segunda maneira de avaliar isso, pelo contínuo da doença cardiovascular, desde a presença de fatores de risco, vejam todas as áreas de interesse que a pesquisa em medicina cardiovascular tem se concentrado para estudos randomizados e para estudos observacionais, seja um caso controle, transversais ou corte prospectivo, onde nós devemos intervir para reduzirmos o ônus da doença cardiovascular. Então, nós temos assim, o modelo, temos o contínuo da doença cardiovascular, mas o que acontece? A pesquisa precisa conversar uma área com a outra. Nós temos a pesquisa básica que traz boas promessas, mas ela apenas sugere por meio dela e também estudos observacionais, nós podemos gerar informações para que a pesquisa clínica, quando a questão for tratamento, dê informações de eficácia e segurança. E a partir daí, uma área negligenciada pelo mundo, que é a efetividade populacional, a implementação do conhecimento dentro da prática clínica. Então, olhem, nós temos o contínuo da doença, nós temos o modelo de adoecimento, nós temos uma limitação posta que o conhecimento está sendo gerado, mas não está sendo implementado na prática clínica. E aí, nós vamos para o Brasil. Isto aqui é um exemplo do quanto o nosso país é heterogêneo. À esquerda, morte por doença cardiovascular, à direita, morte por infarto do miocárdio. Azul significa aumento da mortalidade ao longo dos anos. Amarelo significa redução da mortalidade acima de 20%. Vejam que o Brasil tem micro regiões onde há redução de doença cardiovascular, da morte, e tem micro regiões onde tem aumento. Está muito mais azul à direita, por quê? Porque infarto do miocárdio, ao contrário do AVC, da insuficiência cardíaca, a mortalidade tem aumentado ainda. Depende da região que você olha, mas essa é a situação do nosso país. O que é que nós temos hoje? Nós não precisamos de mais estudos observacionais para mostrar quais fatores nós precisamos atuar para reduzir o ônus da doença cardiovascular. 90% do risco do infarto é oriundo de fatores modificáveis e fáceis de reconhecimento. 90%. Se a pergunta for para o Brasil, aqui estão os dados. O fator mais importante no Brasil, diz a epidemia. O segundo, 51% do risco atribuível, obesidade abdominal. E aí nós temos quase que um empate técnico entre tabagismo, hipertensão e pasmem. Isso é pré-pandemia, estresse. O Brasil é o país que o estresse tem maior impacto na associação com o infarto agudo do miocardio. Então, nós temos mortalidade alta, temos a ciência mostrando que tem dados, onde a pesquisa tem que concentrar? Nas áreas relevantes da medicina cardiovascular. Isso é para infarto, mas para AVC, a mesma coisa. 91% do risco do AVC está associado com fatores modificáveis e passíveis de modificação. E veja a hipertensão, 48% do risco da hipertensão, do risco do AVC é atribuído à hipertensão. Então, de uma fase de falta de evidências, nós temos uma fase de abundância de evidências científicas, de falta de opções para excesso de opções. Portanto, a pesquisa ela deve ser efetivamente populacional, efetivamente translacional. Não a translacional que muitas vezes é apregoada por meio de uma única informação da pesquisa básica. Não. Translacional tem que ter a básica, o fundamento da observacional, a consolidação da clínica e, por fim, implementação na prática clínica. Se não houver esse fluxo que dialoga da básica até a implementação, não é translacional. Potencialmente translacional, não é translacional. Ainda na sequência, olha o nosso trabalho pessoal para controlar a hipertensão no mundo. Ninguém vai fazer um novo estudo randomizado para um novo antipertensivo. Temos suficientemente bons agentes para controlar a pressão. 10% vão à direita desse slide. De 8% a 15%, arredondando 10% da hipertensão está adequadamente controlada e aqui tem dados do Brasil também. Nós vamos mergulhar em novo antipertensivo ou estratégias populacionais para melhorar o controle pressórico. Vejam, pacientes pós-infarto na América do Sul e pós-AVC, apenas 30% do pós-infarto está em uso de antiplaquetário, apenas 24% do pós-AVC está usando antiplaquetário. São agentes comunitários de saúde que avaliam pacientes na sua residência depois do evento. E veja a estatina, 18% pós-infarto e 10% pós-AVC. Vejam que essa é uma situação desagradavelmente colocada que nós precisamos resolver por meio da pesquisa. E como se não bastasse a questão do risco cardiovascular, quanto mais pobre o país, veja em amarelo, o país de baixa renda, maior é a mortalidade. É o paradoxo do risco. O risco é mais alto no país rico, mas no país rico em verde tem mais eventos menos importantes. Stent, cirurgia cardíaca, hospitalização progínio instável. Mas o país que tem risco mais baixo tem maior mortalidade. Ou seja, sugere fratura de sistema de saúde. Outra linha de pesquisa. E para nós encerrarmos e entrarmos na proposta, nós também temos dados do PURE mostrando de maneira muito clara que frutas e legumes aumentam a sobrevida. Ponto final. Mais de 100 mil indivíduos seguidos por quase nove anos. Quando nós avaliamos carboidrato e gordura animal, gordura animal reduzindo mortalidade e carboidrato aumentando mortalidade. E vejam que não teve efeito sobre eventos cardiovasculares, mas sobre a sobrevida livre de eventos. Força muscular que a gente no consultório vinha, eu pelo menos modifiquei nos últimos dez meses, sempre recomendando aumento de atividade aeróbica. Mas na verdade força muscular, se a pessoa a cada cinco quilos a menos de força muscular, cinco quilos a menos que perde no dinamômetro, aumenta em 37% a chance de mortalidade. Mais impacto do que pressão arterial sistólica e atividade aeróbica. E por fim, a questão do sódio, que é curva em J. Também dados da literatura. Reduz, vai reduzindo eventos, óbito, infarto e AVC. Mas se reduzir demais, passa a aumentar óbito, infarto e AVC. Pois bem, olhando isso, nós temos aqui no mundo, esses são os dados do ano passado, o pior, quais são os fatores que aumentam eventos cardiovasculares? A pesquisa tem que ser focada nisso. O principal fator é hipertensão. Depois, simplificando, LDL e colesterol, poluição, tabaco, alimentação, nível educacional, obesidade abdominal, diabetes. E vejam para a mortalidade. Se vocês perguntarem, eu quero saber os preditores de morte no mundo. Número 1, educação. Número 2, tabaco. 3, força muscular. 4, alimentação não saudável. Hipertensão, poluição, diabetes, obesidade abdominal, depressão. Aqui vem o sedentarismo, mas vejam onde entra a força muscular. Ok, pessoal. Depois desse passeio, na necessidade das respostas questões científicas que melhorem a saúde cardiovascular do nosso país, nós começamos, eu estou completando 30 anos de pesquisa por meio do estudo Emeras, e eu tive, eu vi que o Nacarato está participando, o Nacarato participou, não é glória nenhuma ter participado no Emeras, que começou de 88 a 92, mas, a partir do Emeras, nós começamos a trabalhar com pesquisa multicêntrica no Brasil eu em 88, eu entrei em 89, depois do R3 de cardiologia. E a partir daí, mesmo com treinamento formal na McMaster, expandimos a nossa rede de colaboração, a rede de colaboração não é só para pesquisa clínica de estudos randomizados, mas também de estudos observacionais, mas nós temos que, de tempo em tempo, reavaliar o modo de colaboração. Várias redes existem, vários hospitais participam, colaboram juntos, outras vezes são redes que uma CRO estrutura, outras vezes que a própria indústria farmacêutica. Então, nós temos várias redes dentro da rede, hoje, dentro do Brasil. Quando começamos, nós tínhamos, hoje tem 30 anos isso, 250 hospitais distribuídos em 22 estados e 60 cidades trabalhando juntos. Brasil, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo. Mas, tem que repensar, o mundo muda, os ciclos vão se fechando, temos que ser competitivos, temos que usar de protagonismo no mundo. E a pergunta é, nós do Brasil, depois dessa experiência da COVID, onde nós estamos fornecendo guias para o mundo, para o tratamento da COVID, em publicações de alto impacto, o que esse modelo pode trazer para nós, na cardiologia, para a gente produzir coletivamente conhecimento de qualidade, que melhore de maneira tangível imensurável à saúde cardiovascular da população mundial e não apenas do Brasil. Esse número de estudos, que está mais feitos atualizados, a gente já participou de pelo menos 70 estudos, que melhoraram a prática clínica. Se nós olharmos a insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, fibrilação atrial, disepidemia, diabetes, todos que aqui estão nos assistindo, trabalharam e nós, juntos, produzimos coletivamente uma série de informações que servem para a população viver mais e melhor. Então, nós participamos de um esforço multicêntrico, internacional, e isso é muito bom, isso é importante. Mas a pergunta que nós estamos trazendo agora é para 2020 para a frente. Será que uma coalizão brasileira, eu não tenho dúvidas, eu estou colocando como pergunta para justificar a nossa conversa, será que uma coalizão, ela pode não só dar respostas para o Brasil, como pode dar respostas para o mundo? Ou seja, um genuíno e legítimo protagonismo do Brasil dentro da pesquisa de relevância clínica para a população. E aí, o que nós precisamos dentro desse time brasileiro que envolve todos vocês, que envolve todas as instituições, ambulatórias, mesmo consultório, atenção básica, ela é multifacetada. Uma coalizão envolve hospitais, envolve ambulatórios, envolve consultórios, envolve unidades básicas de saúde. Absolutamente, ela é inclusiva e abrangente pela sua própria definição. Mas tem que ter o que nós falamos, compromisso sério, dedicar tempo, treinamento formal é bom. E quem não tem, a coalizão vai cuidar de fazer o que falamos de capacity building para que isso seja implementado. tem que ter mentorado. Pessoal, parece uma coisa algo romântica e filosófica, mas não é. Os nossos mentores começam com os nossos pais e falo para vocês na formação dentro do curso médico, eu sou formado na Universidade Federal do Triângulo Médico, sou paulista, mas formado em Ueraba. E eu tive o meu mentor, e que considero até hoje já falecido, o doutor Lineu Miziara. Na sequência, quando estive no Dante, eu tive tanto o doutor Leopoldo como o doutor Eduardo Souza como mentores. E agradeço muito, particularmente, o doutor Leopoldo. Quando nós fomos para a pós-graduação, tivemos o doutor Ramírez como mentor, tem que ser mencionado. E hoje eu tenho o doutor Yusuf, há praticamente 25 anos, que tem como mentor. É importante termos os mentores em nossa vida. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sem ter pessoas que auxiliem o crescimento para a produção de conhecimento coletivo. A exposição significa realizar projetos, não parar de treinar, ter a capacidade para conduzir pesquisa. Quando eu falo de uma academia de search organization, eu estou falando faz randomização, gerenciamento de dados, faz monitoria, escreve protocolo, valida eventos, tudo isso nós temos que ter na coalizão. O treinamento dentro da cardiologia e na medicina interna, clínica médica, deve ser sólido, treinar na pesquisa, o network tem que ser amplo cada vez mais. Nós temos uma meta de termos mil centros colaboradores. Hoje, estamos com um quarto disso. Buscando mil centros, todas as questões serão respondidas no prazo de um ano pelo Brasil, questões que interessam à humanidade. E sempre colocando no primeiro interesse o benefício populacional. Então, ser inovador na produção de estudos randomizados, estudos epidemiológicos observacionais, visando o benefício populacional. E veja, nós brasileiros temos uma excelente capacidade adaptativa. A capacidade adaptativa é aquela que nos assegura o futuro. E nós temos que associar, adaptar, a um mundo que está sendo forjado com a COVID-19. Então, mudanças são necessárias e eu vou dizer para vocês quais mudanças nós trouxemos para essa proposta da coalizão cardiovascular para estabelecer um novo modelo para o Brasil. Por que nós precisamos dessa colaboração por meio de coalizão? Primeiro, a inclusão de pacientes será mais eficiente. Teremos validação externa e generalização dos resultados porque todos participarão. Teremos oportunidades para todos participarem dessas questões regionais e das publicações. Com isso, teremos dados confiáveis e robustos para o mundo. Estamos numa era de conectividade e o Brasil adota rápido. Isso é bom. E aqui, o Brasil, ele está tendo uma visão de mundo. Se tem um país que pode dar respostas para o mundo, é o Brasil. Porque aquilo que é feito eventualmente na Dinamarca, por exemplo, dificilmente tem validade externa para qualquer outra região do mundo. Infelizmente, não serve. Mas quando nós fazemos no Brasil, tem grande chance de ser válido no leste europeu, na África, na Ásia e muitas vezes em determinadas regiões de países do primeiro mundo. Então, a resposta está conosco. É importante pegarmos essa responsabilidade. Quais são os benefícios, não mais da colaboração, mas da coalizão? É uma oportunidade para a gente compartilhar e trocar conhecimento. Nós vamos estabelecer um crescimento das estruturas de pesquisa nas áreas da cardiologia no Brasil. Seremos eficientes. Publicaremos, como vocês viram na COVID, em revistas de alto impacto. E também, não esqueceremos que a publicação é apenas um bom começo. Tem que ter ferramentas de implementação dentro da prática clínica. E, por último, não menos importante, as questões amplas serão respondidas de maneira confiável em nosso país, para o nosso país e para o mundo. Por que o Brasil, pessoal? A nossa perspectiva. 212 ou 218 milhões de habitantes. Diversidade étnica. Temos uma rede bem estabelecida, mas ela pode ser aprimorada. Temos causa número 1 e 2 de morte na nossa área, na medicina cardiovascular. A principal causa de hospitalização, se descontarmos parto, é insuficiência cardíaca, também na nossa área. Temos uma epidemia de doença cardiovascular por meio de risco cardiovascular aumentado na população e em jovens também. E precisamos responder essas questões não só para nós, mas para o mundo. Isso mudou a perspectiva. Não é só local, é global. E aí temos alguns desafios. Detalhes regulatórios com a coalizão, nós não podemos absolutamente reclamar das agências regulatórias. Tanto Conep como Anvisa foram impecáveis na avaliação celere de todos os projetos. Merecem, sim, ser cumprimentados. Nós precisamos ter foco em estudos randomizados que tenham questões relevantes e não cosmética, questão relevante, mas estudos epidemiológicos são essenciais. Às vezes, temos um observacional e dentro dele nós colocamos o randomizado. Enfim, os dois devem ser feitos. Treinamento, como eu já disse, os fundos, eles virão com o tempo, porque uma vez que nós começamos a trabalhar juntos com eficiência, número, publicação, nós atraímos os recursos internacionais para cá. Não tenham dúvida, já começou e isso só vai crescer a chegada de patrocínio para a realização de pesquisa de qualidade no Brasil. Claro que o meio é competitivo e não tem nenhum problema, né? Tem um jargão que diz que quem não tem competência, por favor, não se estabeleça. Então, vamos saber desde já que a competição existe. Mas, diferente das grandes instituições nos países de primeiro mundo, que são verdadeiros transatlânticos na pesquisa, um transatlântico não faz uma curva rápido. Um navio, um barco pequeno faz uma curva rápida. Então, nós, no Brasil, nós estamos muito mais alinhados com o tempo que está chegando do que as grandes instituições. É o nosso momento sem sombra de dúvida. Próximas etapas para nós terminarmos. Primeiro, nós temos que ter um esforço de colaboração de longo prazo. Isso, pessoal, é que nem amizade, isso é que nem um casamento harmônico. É de longo prazo. Sem ter um relacionamento de confiança, de peito aberto, não adianta colaborar. Nós vamos estruturar cada vez melhor as estruturas que fazem pesquisa no Brasil. a barreira regulatória está sendo simplificada. Deixaremos uma ligação muito clara do epidemiológico, do clínico, melhora de prática clínica e a ciência básica deve ser alinhada no clínico e no epidemiológico. A melhor fase para a ciência básica avaliar é ter a vantagem dos eventos da demografia que o clínico e o epidemiológico trazem. Nós temos um país amplo para muitas questões científicas úteis. devemos usar recursos da mídia social sempre procurando novos modelos e esse grupo já começou a pensar em novos modelos de investigação ultra simplificados, robustos para responder confiavelmente a resposta para o paciente. Não esquecendo do empoderamento do paciente. Hoje tem uma fase que o paciente deve ser empoderado no seu conhecimento e a pesquisa não deve negligenciar essa área. Termino. como diz e eu repito muito isso gratidão é a memória do coração. E nós trabalhamos num alinhamento total. Hoje o Instituto de Pesquisa em Saúde Populacional do Canadá tem uma base no Hospital Alemão Oswaldo Cruz com a Universidade de McMaster com a qual nós trabalhamos desde 1993. E eu ouvi dessa pessoa o doutor Yusuf que é o cientista mais citado no mundo. A contribuição desse homem para a cardiologia é brutal. e eu trago isso para dizer para vocês o seguinte quando um ano que eu morava no Canadá fiquei lá dois anos voltando de um jogo de beisebol e diga-se a princípio uma coisa não sei se alguém gosta mas horroroso aquilo mas voltando um jogo de beisebol com ele ele me disse o seguinte que falou se você quer fazer pesquisa tenha seus amigos e por tê-los convide-os para trabalhar qual é a lógica dessa questão você tem que ter um relacionamento de confiança você tem que ter um relacionamento como eu disse anteriormente de peito aberto então se nós não abaixarmos a guarda para colaborarmos em pesquisa porque nós temos pessoas excelentes em várias regiões geográficas do Brasil não pode ficar centralizado no único ponto porque não dá mais para trabalhar sozinho nós esgotamos o modelo do trabalho isolado nós esgotamos o modelo de uma única instituição simplesmente se nós quisermos prosseguir nos próximos passos que o mundo está pedindo nós vamos ter que juntar esforços é como eu falo da matemática tem uma matemática muito eficiente de países desenvolvidos que um mais um vira três e tem uma matemática perversa muito comum na América Latina e em outros países que um mais um vira meio então nós temos que reverter isso e essa coalizão é uma oportunidade para nós essa frase de 13 anos atrás de uma pessoa que iniciou a pesquisa colaborativa em cardiologia no mundo com o estudo ISIS-1 ele tinha 26 anos o Salim Yusuf nessa data e ele entende o que é colaboração mas a nossa proposta já disse a ele ela ultrapassa o que foi feito até hoje é a nossa vez é a vez do Brasil protagonizar isso no mundo mas ele coloca algumas coisas primeiro que a única maneira de dar respostas para questões relevantes e respostas confiáveis é colaboração só que o nosso é um passo acima é coalizão outra coisa você tem um estímulo intelectual trabalhando com as pessoas para responder coisas que muitas vezes é até um sonho mas você consegue realizar isso aí segundo você trabalha terceiro com pessoas muito interessantes que tem muito para nos ensinar todo mundo tem o que ensinar o outro se o outro tiver a abertura para aprender e por fim você passar o conhecimento isso é muito bom porque dá uma satisfação de legado que a gente passa pela vida deixando um legado que modificou a história natural da doença cardiovascular e aqui eu apresento para vocês dentro dessa coalizão nós estamos juntos Renato Lopes com o Brazilian Clinic Professor do Instituto e com a base que ele tem na DUP temos também Otávio Bevang com a Academia Research Organization dentro do Einstein e eu com o International Research Center dentro do Oswaldo Cruz então nós juntamos por meio disso já tivemos várias reuniões nós juntamos esforços então nós trabalharemos juntos mas não significa apenas três nós estamos mostrando que a gente pode trabalhar sozinho e o mundo a gente tem mostrado o tanto que publica os estudos que faz não é isso a questão agora é como é que nós juntamos e trabalhamos juntos já está decidido já estamos trabalhando o método de juntar forças mas nós queremos dilatar dilatar para envolver todos aqueles que queiram trabalhar nessa coalizão cardiovascular brasileira então vejam que tem um fato novo que trabalhávamos em separado em paralelo e hoje estamos trabalhando juntos começamos pela covid e agora nós estamos iniciando ainda esse ano vocês vão ouvir já um projeto do grupo ainda esse ano dentro da cardiologia eu vou terminar aqui porque essa minha apresentação ela tem um misto de avaliar o que já foi o desafio que a gente precisa melhorar dentro da saúde cardiovascular do mundo e a proposta que a gente tem dentro dessa coalizão que está começando entre nós três mas ela como eu disse e repito dilatará para o Brasil inteiro muito obrigado pela atenção de vocês agora a gente pode eventualmente ter um bate-papo referente a tudo aquilo que nós falamos até agora eu passo a palavra para o Germano e também para o doutor Guanais muito obrigado professor Álvaro Alvesum uma apresentação inspiradora como todas que eu já tive a oportunidade de ver suas então muito obrigado essa realmente é um novo paradigma realmente é um novo mindset que a gente precisa implantar em todos os nossos serviços e essa iniciativa faz parte já dessa desse processo então já estamos justamente tentando implementar em todos os locais onde nós colaboramos e trabalhamos para além da assistência e esse foco em ensino e pesquisa eu queria verificar se tem alguma pergunta no chat na sequência tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta podem abrir o áudio está aberta a sessão para aproveitarmos o professor Álvaro eu vou começar com o professor Ovidio Baltato diretamente de Abu Dhabi nos Emirados Árabes é um professor de pesquisa básica muito renomado obrigado professor Ovidio pela participação temos aqui na verdade participação de colegas lá na Harvard lá em Boston eu sou Jefferson Vieira temos colegas em Angola Dr. Claudio Bala estão em vários continentes aqui acho que vai ser mais uma internacional vai ser vai suplantar os muros do Brasil Dr. Gilson obrigado vamos lá eu vou fazer uma ideia eu vou perguntar que eu vou me aconselhar com o senhor professor Álvaro nós temos o Instituto Sócrates Guanais é uma organização social que faz a gestão de diversos hospitais está presente em vários estados no Brasil só que no estado de São Paulo nós estamos em quatro hospitais regionais de médio grande porte em registro São José dos Campos Litoral Norte e Itanhaém além de algumas AMES então nós operamos em rede são mais de mil leitos administrados pelo ISG diretamente mais de 200 leitos de terapia intensiva então assim já é uma rede né e a nossa ideia realmente tem sido estruturar reestruturar o centro de ensino e pesquisa do instituto estamos submetendo agora a CONEP a nova comissão de ética e pesquisa próprio então esse processo está em andamento que conselhos o senhor daria para nós com a sua experiência de gestão de centro de ensino e pesquisa neste momento em que nós estamos agora desabrochando para essa nova era de colaboração e coalizão mas do ponto de vista de gestão desse centro de ensino e pesquisa aí uma fugindo um pouquinho aí do nosso tema mas dentro ainda do nosso objetivo como o senhor sumarizaria isso Germano eu vou começar respondendo a sua pergunta e vou complementar com uma resposta que não foi o que você perguntou mas tem a ver com o que você perguntou então assim a gestão que você está dizendo tem que ter profissionalização não tem como você trabalhar em rede trabalhar em coalizão em colaboração sem ter uma estrutura mínima sem ter o que a gente fala o PMO o project office você tem que ter estrutura de pesquisadores gerenciamento de dados você tem que ter monitoria tem que ter um jurídico eficiente tem que ter um regulatório eficiente então não é para improvisar nada improvisado dá certo nessa área segundo tempo dedicado tem que ter pessoas que não vão trabalhar na pesquisa com tempo de sobra tempo de sobra não adianta para pesquisa é tempo dedicado se são 20 horas semanais se são 10 ou 40 aquelas horas são para pesquisa então nós temos né e está aberto para você dentro do hospital alemão oswaldo cruz temos hoje o nosso centro internacional de pesquisa conta com 55 pessoas tempo dedicado para pesquisa entre pesquisador médico enfermeiro analistas de sistemas que são cientistas de dados então assim tem que estruturar e ter algo muito eficiente para funcionar então isso não é difícil você pode passar lá eu lhe falo olha você tem que ter essas pessoas nessas funções esse aqui é um investimento que você vai ter em equipamento que não é muito e aqui é recurso humano e como você faz para manter ela economicamente viável isso é tranquilo para te passar mas eu respondo também que tem uma segunda parte para trabalhar em colaboração nós temos que explorar o que nós temos de bom dentro da gente que muitas vezes não é manifesto então assim a vaidade ela não vai poder ficar muito perto o orgulho não vai dar certo o egoísmo muito menos e o pior de tudo inveja então assim o indivíduo eu estou falando é verdade isso o grande problema nosso no Brasil é inveja gente não é admiração inveja é querer destruir ou inviabilizar o que o outro tem de bom então essas coisas não pode ser de agenda oculta agenda de baixo do braço você na hora que for montar é por isso que eu falo quando nós montamos quando conversou Otávio, Renato e eu todo mundo peito aberto e tudo mostrando é a única maneira de você trabalhar junto então esses sentimentos que aprisionam o ser humano em determinados locais que não anda não pode ser negligenciado e falar ah não é característica dele desculpa indivíduos que agirem assim não são bem vindos para trabalhar porque senão você não consegue somar então não não subestime que a escolha de pessoas passa também por isso agora a coordenação a chefia liderança tem que dar exemplo verificável e tangível não adianta falar liberdade não não tem que ser uma coisa demonstrada hoje pessoal se vocês não perceberam já existe só funciona matricial o tal do top down não funciona mais a liderança é natural você respeita o seu chefe hierarquicamente por outros valores não simplesmente por ele ser chefe então essas coisas o mundo não está nos perguntando se a gente concorda ou não essas coisas elas são um combustível necessário para a gente seguir adiante se não nós vamos ficar onde já estamos ou seja não vai ter sucesso nenhum excelente tinha outras perguntas que você acabou acabou respondendo já sabia sabia esse é muito importante então essas forças realmente individuais e na verdade locais locorregionais um olhar locorregional nós por exemplo que estamos no terceiro setor então é um é um olhar diferente de muitas de algumas universidades das quais eu já participei como federal da Bahia USP e o terceiro setor ele tem uma uma vocação e mais ainda dentro desse instituto uma vocação para eficiência no termo específico econômico da palavra então essa por exemplo é um nível de colaboração que eu acho muito interessante para estruturas que estão em terceiro setor que no final das contas é transponível para diversos tipos de instituições privadas e públicas mas o terceiro setor especificamente já está sendo desafiado todos os dias para fazer as coisas de forma mais eficiente isso é muito interessante como modelo também para validação né trabalhar em rede e estando no terceiro setor isso fica só como uma uma coisinha que a gente pode pensar mais para frente vamos ver se tem alguma mais alguma pergunta aqui eu só queria aqui tem algumas colocações entusiastas são muitas elogios aqui professor Álvaro aqui no nosso chat então não há não tenho dúvida nenhuma e aqui elogios várias ordens eu gostaria de de fazer uma uma colocação aqui então de antemão se não tiver nenhuma outra pergunta que primeiro lugar nós vamos ter uma uma sessão na próxima semana justamente com o doutor Renato Delácio Lopes que foi citado pelo professor Álvaro como membro da coalizão doutor Renato vai vai nos apresentar também uma uma versão um pouco focada na parte de evidências e também vai mencionar um pouco vai ser um complemento importante aí da da fala do professor Álvaro então estamos sempre alinhados nesse sentido a doutora Tavio já está em negociação também em breve também fará uma apresentação para nós então estamos trazendo a coalizão aqui para nossa nossa rede eu eu agradeço muito pessoal se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta se você quer fazer mais alguma colocação final doutor André Guanais gostaria de fazer alguma colocação para o doutor Álvaro doutor Germano pode fazer uma pergunta doutor Joaquim sim Joaquim pois não há tempo para mais uma pergunta claro claro por favor Joaquim ok doutor Álvaro Joaquim Guanais do RISG da assessoria de inteligência inovação e digital a minha pergunta eu fiquei curioso como o senhor ranquearia para o Brasil melhorar na área de pesquisa e ter um papel mais relevante a nível global como você muito bem posicionou que o Brasil pode fazer mais e ter um papel mais relevante o senhor ranquearia em prioridade que o Brasil precisa de mais pesquisadores mais individuais mais como o senhor ranquearia mais centros de pesquisa mais estrutura de pesquisa mais conhecimento de pesquisa ou capacidade gerencial para pesquisa o que é que é um dos fatores mais importantes em ordem da profissão Bom Joaquim obrigado pela pergunta você colocou todos os itens ou ingredientes que são necessários eu comento e vou falar da importância então veja o seguinte a estrutura ela é fundamental a estrutura mínima para o indivíduo conduzir pesquisa então a estrutura não tem como você não cuidar da estrutura e por que que é importante nós temos um número de pacientes no Brasil suficientes para fazermos qualquer estudo multicêntrico de 20 de 30 mil pessoas em cardiologia somente o Brasil o nosso número é superlativo mas por que que nós temos uma participação pequena porque falta estruturação dos centros para poderem contribuir então aumentar o número de centros é uma das prerrogativas como eu disse temos aí em torno de 250 mas a nossa meta é de chegarmos a pelo menos mil no prazo até o final do ano que vem então para aumentar os centros eu tenho que estruturá-los que não é coisa complicada e aí tendo a estruturação eu posso ir para as grandes questões científicas e o Brasil vai responder todos os anos questões de importância para o mundo então estruturar localmente é fundamental e com isso eu tenho um número de centros em relação aos pesquisadores eu acho assim esse é perceptivo tá é subjetivo eu acho que nós temos um número mais do que satisfatório de pesquisadores na área não só da cardiologia mas na área da saúde nós precisamos é de localizar localizar esses pesquisadores nos centros no país tudo no país todo para poder ter inclusão de pacientes e claro que a gente não para com a formação dos pesquisadores dentro da coalizão nós vamos manter um programa de atualização em pesquisa para todos os membros seja a enfermeira seja o médico para ele sempre melhorar qualitativamente o conhecimento dele em pesquisa em 30 segundos se você falar escolha o primeiro estruturação dos centros brasileiros primeira coisa sem ter estrutura não adianta ter ideia boa não adianta ter um estudo maravilhoso não adianta buscar um patrocínio não tem paciente então primeira coisa é isso o segundo o tal do capacity building o centro está estruturado qualitativamente todos os pesquisadores tem que melhorar a sua formação e a partir daí o resto é consequência se eu tenho como ter entrega eficiente de uma condução de pesquisa o patrocínio chega a publicação será uma consequência então assim que eu consideraria a sua pergunta Joaquim obrigado excelente professor muito obrigado gostei muito obrigado muito bom essa aqui é o arte aqui já da próxima reunião estão todos convidados com evidência colaboração científica e tutoria em medicina acadêmica que será no dia 29 na próxima terça-feira no dia 29 meio dia sempre ao meio dia sessão científica semanal sempre ao meio dia dessa vez com o professor doutor Renato Delácio Lopes se não tiver nenhuma outra pergunta aqui tem várias colocações aqui que nós vamos registrar e mandar para o senhor viu professor Álvaro mas de antemão gostaria se puder agora baixar tirar deixar de compartilhar essa tela aí pessoal só para me comunicar visualmente com todos eu gostaria de agradecer enormemente mais uma vez ao professor Álvaro pela sua disponibilidade sua gentileza sua aula magnífica excelente inspiradora comunicação uma comunicação excelente e eu realmente eu fiquei com essa mensagem muito clara da questão da confiança doutor Álvaro realmente isso é um ponto é a pedra angular de qualquer relação humana e que não é diferente em pesquisa clínica ainda mais com esse novo mindset de realmente de colaboração é a colaboração com C maiúsculo então realmente é uma colisão de verdade sem esse sentimento isso não é possível e o senhor mencionou realmente questões comportamentais que normalmente não entram nas aulas que são geralmente as aulas teóricas mas isso aí é comportamento organizacional na veia eu fiz um curso na Getúlio Vargas de administração e realmente o senhor apenas reproduziu questões que são comportamentais em qualquer negócio em qualquer empresa e numa colisão sem dúvida uma vez que são todos atores independentes essa colaboração só faz sentido mediante confiança confiança essa que nós temos no senhor e agradeço a confiança mútua por nos ter aceitado na colisão também na nossa instituição muito obrigado mais uma vez muito obrigado Germano muito obrigado muito obrigado uma boa tarde para todos muito obrigado a todos obrigado Germano professor Alvarez são 30 segundos eu não podia me despedir de dizer o seguinte brilhante exposição concordo aqui vários comentários mas eu fico do professor Ramirez concordo completamente depois você vai ter mas dizer o seguinte ela foi brilhante porque ela foi muito objetiva clara pragmática nos deu uma visão geral e a palavra chave entre todas as ações realmente coalizão parceria adaptação que é o novo mundo mas o que mais me deixa realmente extremamente alegre e satisfeito é o entusiasmo o entusiasmo o entusiasmo de ver o professor Alvaro a vez eu vou falar entendeu então nada é mais importante do que o entusiasmo e liderança é isso você falar com coração falar com entusiasmo entendeu é uma palestra que a gente ficaria aqui duas três horas conversando e como o entusiasmo é isso da maneira mais objetiva sem tesão não há solução então muito obrigado pessoal Alvaro coalizão estamos juntos vamos aumentar e concordo plenamente não há lugar para inveja no mundo atual é um mundo de colaboração de participação do mais rápido certo e daquele como você disse hoje o Brasil é aquele que pode se movimentar mais rápido terá mais sucesso os grandes navios que se demoram a se movimentar eles realmente vão ter mais dificuldade nosso irmão mais velho Nizam diz uma coisa no passado não é em época do já parabenizando aí nossos nossos amigos do judeus que comemoram o Xanato o Mequetum é dizer o seguinte no passado você pensava como é que Davi ia vencer Golias hoje em dia quem tem que se preocupar é Golias você tem que pensar como é que Golias vai vencer Davi muito obrigado estamos juntos precisamos dessa liderança de instituições referências e certamente como o INCOL é uma referência para a gente nós temos que ter outras referências e certamente o Oswaldo Cruz e esse centro que eu tive com essa colisão é uma referência para a gente estar fazendo e não cabe lugar para a inveja digo sempre nós temos que ser uma constelação cada estrela que brilhe e nós juntos seremos uma constelação mas tem que sempre seguir a estrela maior que eu sou obrigado professor obrigado pessoal tchau obrigado 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 mais uma vez tchau tchau